A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso do professor de música de 56 anos, suspeito, suspeito de ter abusado sexualmente de um aluno de 10 anos. A gente falou desse caso aqui ontem. A gente deu essa notícia nojenta aqui ontem. É tudo uma investigação, é uma investigação. A Polícia Civil está no caso, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que trata de casos de crianças e adolescentes, está no caso. Segundo a polícia, não houve a prisão em flagrante desse homem suspeito, tendo em vista a necessidade de colher outras informações sobre os fatos. O repórter Ivan Duarte também acompanhou esse caso. Vamos ver. O principal suspeito de ter abusado sexualmente da criança é este homem, um professor de música de uma escola da Rede Municipal de Educação em Governador Valadares. Ele foi conduzido para a delegacia nesta terça-feira. O menino que denuncia os abusos tem 10 anos de idade. Em conversa com a nossa reportagem, a mãe da vítima, que pediu para não ser identificada, dá detalhes sobre o que o filho disse quando a procurou para contar a respeito do abuso. A mãe chegou da escola, né? Aí ele falou, mãe, eu posso falar um negócio com a senhora? Eu falei, pô, ótimo, meu filho. Eu falei assim, mãe, o professor fez isso e isso comigo. Aí eu fui no outro mundo e voltei, nem acreditei. Aí começou a chorar, aí ficou nervoso. Eu falei, não, meu filho, você fez certinho. Ele até perguntou para mim se ele tinha feito errado. Eu falei, não, meu filho, você fez certinho. De ter contado para a mãe sim, porque não tem segredo entre mãe e filho. A professora de música pegou, levou a gente para o anexo, né, fora da escola, e me pediu para pegar o órgão genital dele, que ele falou que tinha machucado, e tirou. A calça mostrou para ele e falou assim, pega aqui, Fernando. Aí ele pegou, e depois ele tirou a bermudinha do meu menino e lambeu o órgão genital do meu filho. Segundo informações da polícia militar, as aulas de música com o professor investigado aconteciam dentro da unidade escolar. No entanto, os instrumentos musicais ficavam guardados em um prédio anexo. Tudo teria acontecido neste local. Ainda de acordo com a PM, o suspeito pediu que a criança o tocasse no órgão genital e fizesse uma massagem, porque ele estava sentindo dor. Em seguida, abaixou o short do menino e praticou o sexo oral nele. O investigado negou para os policiais que tenha cometido os atos de estupro de vulnerável. Inclusive, alegou que, além da criança de 10 anos, um outro aluno teria sido convidado para ir ao prédio anexo da escola com eles. No entanto, segundo a PM, o suspeito confirma que, em dado momento, ficou sozinho com a vítima. A aula acontece dentro do espaço físico da escola, só que os materiais da aula ficam guardados no anexo da escola. E aí eles necessitavam deslocar até esse local. É justamente nesse deslocar até o local, nesse local, que teriam ocorrido esses fatos. A mãe da criança conta que teme que outros estudantes tenham passado pela mesma situação e, por medo, não conseguiram denunciar. Ela disse que nem dormir consegue, desde que descobriu a crueldade. Mas eu não tenho nem palavras. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. É uma coisa assim que não dá nem para descrever. Eu nem durmo. Não tenho nem como descrever. A vontade é de a gente fazer justiça, mas entregar na mão de Deus. A Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares informou que o professor foi afastado das atividades e que aguarda o resultado das investigações e determinações judiciais. Em nota, a instituição diz ainda que a família da criança será procurada para esclarecimento e elucidação dos fatos. A administração municipal finaliza o posicionamento, dizendo que providências cabíveis serão tomadas. Olha, sobre a ocorrência, sobre essa ocorrência de estupro de vulnerável registrada na escola da rede municipal de ensino aqui na cidade, em que o suspeito é um professor e a vítima criança, um aluno de 10 anos, A Polícia Civil colheu os depoimentos do homem e da representante legal da criança na delegacia de plantão e instaurou um inquérito para apurar o caso, que seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, também responsável pela apuração de crimes contra crianças e adolescentes. E agora? O professor está sendo investigado, é uma suspeita. A polícia ainda apura se, de fato, tudo isso aconteceu. Ele negou, negou para a polícia que aconteceu. A criança diz que aconteceu. Tudo está sendo investigado. A questão é, pessoal, a questão é que casos, não estou falando desse, que ainda não há confirmação, a polícia está investigando, mas casos já comprovados não podem ficar impunes. Criança, não se toquem criança, menino, menina. Nem pessoa adulta. Nem pessoa adulta. Imagine comigo, uma pessoa que tenta, pessoas adultas, que tentam forçar uma relação íntima com a outra. Se uma das partes não querem, isso configura, segundo a lei, configura como caso de estupro. Agora imagine, não estou falando desse caso, imagine os casos comprovados de crianças que são vítimas, adolescentes. Como a mãe da criança disse, não consegue dormir. Como é que dorme à noite? A gente fica aborrecido. A gente fica aborrecido. Aborrecido com os trem desses. Aborrecido. Coração acelera, cabeça dói. Por isso, pai, mãe, avô, avó, você que cuida da sua criança, do menino, da menina, não deixe seu filho sozinho. Não deixe sua filha sozinha. Aí eu vou ali na padaria, vou ali no supermercado, vou ali pagar a conta, vou deixar com fulano, vou deixar com ciclano. Não deixe. Não deixe. Existem casos comprovados que a polícia diz que os abusadores, segundo a polícia, são pessoas conhecidas da família. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. A gente está cansado aqui de falar desses casos. Todo cuidado é pouco. Cuide da sua criança. Converse com ela. Interaja com ela. Para evitar ocorrências desse tipo aí. O que é 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 que é